Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer uma receita super simples que a minha irmã fez, eu gostei muito, que é creme de milho, tá bom? Então eu vou mostrar o passo a passo pra vocês. Gente, eu nunca consegui olhar no lugar certo, a câmera acho que é aqui, né? Enfim, eu vou mostrar pra vocês tudo certinho, como que faz. É a minha primeira vez fazendo também, então nem sei se vai dar certo, mas bora lá fazer. Bom galera, no liquidificador a gente vai colocar o leite, eu espero que eu não esteja colocando leite demais. E vamos colocar o milho. E orar pra dar certo. Gente, agora a gente vai refogar a cebola. Talvez eu me empolguei um pouco com a cebola? Talvez, mas não importa, né? E em seguida a gente vai colocar, acrescentar, não sei, duas colheres de farinha de trigo. Vou mexer bem rápido. Galera, mexer e gravar é bem difícil, mas eu acrescentei as duas colheres de farinha, agora tem que mexer rapidinho e deixar dourar, tá bom? Pra depois a gente acrescentar o milho, que foi batido com leite. Gente, vou acrescentar o milho. Aí, pede pra misturar. E deixar ferver, até dissolver tudo. E é isso galera. Daqui a pouco eu venho de novo aqui com vocês. Gente, coloque um caldo de galinha também, tá bom? Quase que eu esqueço. Gente, no final, o que que eu fiz? Eu acrescentei o creme de leite, não deu pra mostrar pra vocês, muito corrido. Gravar e fazer a receita ao mesmo tempo, tá bom? Mas no finalzinho você coloca o creme de leite, mexe e desliga e tá pronto. Agora eu vou montar o prato e vir experimentar. Galera, vou experimentar aqui com vocês rapidinho o nosso creme de milho. Eu tô com fome. Tava com muita vontade... Eu vou trocar de braço, tá? Eu tava com muita vontade de experimentar e de fundo temos jogos vorazes. Vocês tão vendo barulho. Vamos lá experimentar o nosso creme de milho. Deu certo. Mesmo com essa turbulência toda, nessa cozinha, deu certo com as cremes de milho. Não sei se esse aqui vai ficar muito baixo. Hum, é delícia. Galera, faça na casa de vocês, super fácil, super rápido. Dá pra vocês acompanhar aí no vídeo a receitinha. No final, antes de você desligar o fogo, você acrescenta o creme de leite, mexe bem e desliga que tá pronto. Beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, tá bom? Comenta ideias de vídeos se vocês querem vir por aqui que eu trago pra vocês, tá? E é isso. Até a próxima. Tchau!